O que você acha que deve dar vitamina C por dia? Ah, eu acho tanto, eu acho tanto, vamos fazer uma média. Vamos votar. Não se medir a vitamina C e a hipópsia e não sei o que. Simplesmente você dá. Você aplica iodo do colo do útero ou você aplica iodo oral. Isso é, eu estou aqui no... Se por acaso você tem, por exemplo, uma cárie, uma afecção. E se esse dente tem influência sobre essa articulação? Você faz o oring e vai dar menos 4 na articulação. E como aqui é uma cárie, com certeza nós temos micro-organismos aqui. Aí o remédio, o antibiótico. Quando você aproxima. Aí esse ponto que era menos 4. Ele passa para mais 3. Só de aproximar o antibiótico. Aí ele conclui que tem a relação do... É, isso é um paciente que tem atopia e ela está com uma inflamação na garganta. Nodo desse, né? Sim. Nodo, né? Ela está com uma inflamação na garganta. Aí ele está na frente que... Aí ela tem uma dor... no melisco, e essa é a segunda cirurgia que eu faço nesse joelho, eu tive uma lesão no melisco há seis anos atrás, em 2005. Ele quer que você... Ela não tem força para subir na escada. Onde que ela dá na nariz? Uma vez de novo. Sobe. Ele vai empurrar por trás, fazer o ponto de equilíbrio dela. Não é para você cair. Ele vai fazer um impulso com o corpo, ele não vai empurrar com o braço. Então você se esforça não a fazer resistência, mas tentar manter o seu ponto de equilíbrio. Ele está com força. Ela sente uma ligeira fraqueza. Agora de frente. Ela não consegue manter. Agora de lado. Lado direito. Está bem. Ainda está bem. Agora pela esquerda. Ela não consegue se manter. Ela não tem resistência ao pressão anterior. A esquerda. Isso é problema. Não tem nada. Mas se não é. Mas isso é uma resposta. Aqui, agora, o lado direito. Então, o lado direito, a parte do... Então, o lado direito, o lado direito, a parte do... Então, o lado direito está tendo um contato. Então, é claro que... Se você quiser... Se você quiser... Se você quiser... Se você quiser... Quando você coloca o filme, ele piora o seu quadro. Então, ele vai testar. Nem você não tem força mesmo. Antes, o lado direito estava bom. Isso também perde. Potencializa. Então, ele artificialmente piorou a oclusão. E aí, piorou o quadro dela. Então, ele... Então, ele... Então, ele... Aí, ele consegue definir onde é. Ele vai desbastar. Ok. Ok. Não tô de diferença? Não tô de diferença? Não tô de... Então, o lado direito. É... Então, tem mais nada? Um... 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 Ele sente que pela frente ela ainda tem um pouco de fraqueza. Lado direito está igual desde o começo. Agora pela esquerda. Ele está bem fraco, mas já melhorou bastante. Esta é a parte que está melhorando. E na frente elaessa. Ela disse que melhorou a amplitude. A gente tem a capacidade de acosso atento. E aí a gente tem a capacidade de acosso atento. Esse é o primeiro. Bem, um pouquinho mais. E um pouquinho mais. Daíbrei, um pouquinho mais. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. E aí, agora, eu vou dar um pouquinho mais. Ele vai tentar. Anteriorizar o adíbulo, aí melhora. Provavelmente você está tendo uma ligeira obstrução posterior. Ele pergunta se você acorda de manhã quando ela é derretada e a roupa. Ela diz que tem o roupa noturno, uma dificuldade, mas é bem pouco. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Você sentiu alguma diferença? Ela disse que notou uma mudança na respiração. Abre o viagem. Agora deve ter melhorado mais a amplitude. Bem melhor na amplitude. Agora o joelho esquerdo. O esquerdo também aumentou na amplitude. E agora o dar. O andar mudou muito. E agora o dar. O dar mudou muito. E agora o dar. O dar mudou muito. O dar mudou muito. O dar mudou muito. O dar mudou muito. No castelo direto para o ponto central. Você tem que ir começando pelas beiradas. Então, essa é a ideia. Ele vai mexendo em uma coisa. Vai aparecendo uma mudança na outra. Eu acho que ele já tem as mudanças. Ele está tirando dos obstáculos que estão mais à frente. Tirando até chegando. Até limpar tudo. E aí. 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 alterar anteriormente um deles, né? E aí ele acha melhor parar o tratamento por aqui. E outro detalhe é como ela foi operada, existe uma alteração bem por aqui. Próxima, a última coube. É sério. Thank you very much.